Fala galera, esse aqui é um vídeo emergencial, o Bitcoin está tendo um forte dump aqui nesse momento, a gente teve um pump ontem e hoje tivemos aqui o nosso dump. Isso aqui será que é uma manipulação do Bitcoin, galera? Eu acho que sim, vou dar uma olhada nisso aqui, o que a gente pode esperar? Será que vale a pena a gente comprar aqui agora nessa região de suporte? É sobre isso que eu quero falar aqui agora nesse vídeo. Então pessoal, o que aconteceu aí? O Bitcoin foi buscar essa região aqui próxima dos 31.700 dólares, agora aqui já está corrigindo forte, infelizmente acabei não entrando nesse short aqui, a gente estava com indicadores muito bons aqui nessa região, mas não comprei também, galera. Eu ainda estou de olho para comprar essa região dos 27.200, conforme falei para vocês, acredito que esse suporte aqui não vai segurar, a gente vai dar uma escorregada aqui para baixo, pegar a liquidez antes do Bitcoin e tentar romper essa LTB, pessoal. É isso aqui que eu estou apostando, então eu estou bem cauteloso nessas operações de long aqui, não comprando nessas regiões que pode dar uma boa enganada aí, tá? Então isso aqui vai ser a terceira vez que a gente está testando essa região, tá bom? Quem for entrar aqui, eu acho que na minha opinião tem que tomar cuidado, tá? Pelo menos botar um stop aqui nessas regiões aqui agora, né? Se for comprar aqui agora nesse suporte, eu acho que botar um stopzinho aqui, tá? Eu acho que a operação ainda assim é arriscada, tá bom? Eu não vou entrar, não vou mexer nisso aqui agora, ainda mais esse horário, tá? Não vou poder acompanhar aqui o mercado, tá bom, pessoal? Vamos olhar o que aconteceu aqui, né? Olha só, o Bitcoin foi buscar aqui, conforme eu falei para vocês, aqui nesses níveis de liquidação aqui da Highblock, pessoal. O Bitcoin foi, então, buscar exatamente esse nível aqui nessa região, tá? E agora aqui corrigiu forte, a gente deixou muito pool de liquidação aqui abaixo aberto ainda, né? Inclusive aqui na Binance também tinha vários pools de liquidação aqui há muito, um delta muito positivo aqui, ó. Quando isso aqui fica verdinho, conforme eu mostrei lá no treinamento, isso leva aqui o preço dessa corrigida, tá, pessoal? Para mim, isso aqui foi uma pura manipulação do Bitcoin, tá? A gente teve aqui, fez aqui um short squeeze, agora aqui vamos fazer um long squeeze também, tá? E na minha opinião, a gente pode buscar aqui essa região que eu estou de olho para comprar, pessoal. Até a região dos R$27.200 aqui, mantenho a minha estratégia, tá? Tô caluroso aqui com os longs nesse momento, tá? Não vou shortar o Bitcoin nessa região, por que não vou shortar, pessoal, tá? Porque a gente está também aqui numa região de suporte, tá? Então, também é perigoso, aqui a gente pode ter um repiquezinho, enfim, tá? Então, vou observar, deixar as minhas ordens aqui abertas até a região dos R$27.200, tá? Vamos ver se vai pegar aí na madrugada, não sei se aconteceu isso agora. Vou tentar ir para a cama, pessoal, não vou ficar aqui olhando o Bitcoin, não, tá? E, pessoal, basicamente isso aqui é pura manipulação, tá? Não tem outra explicação. O Bitcoin foi pegar aqui desde cima, vai pegar aqui desde aqui embaixo. Por isso que esses indicadores aqui, recomendo muito vocês acompanharem aqui, tá? Tem me ajudado bastante nessas operações, porque senão a gente fica no escuro, galera, tá? Realmente incrível. Se você não assistiu o treinamento lá que eu fiz 100% gratuito do Highblock, eu vou deixar o link aqui em cima também para vocês, tá? Muito importante que vocês assistam aí. Vamos olhar o indicador de sentimento aqui agora. Então, a gente tem o Bitcoin corrigindo nesse momento aqui, forte. Tivemos aqui praticamente, pessoal, né? Nesses últimos 15 minutos aqui, total aqui bem grande, né? Pelo menos aqui uns 15 milhões de dólares aqui de liquidação. O open interest caindo forte, tá? Muita venda a mercado também, tá? Então, na minha região. Que vale a pena a gente se expor um pouquinho, na minha opinião, tá? Vale a pena já se avaliar de se expor um pouquinho. O book comprador está entrando aqui, tá? Mas uma exposição pequena, pessoal. Eu ainda não vou me expor, tá? No Bitcoin. Eu vou realmente esperar a região ali dos 27 mil e 900 para baixo para poder me expor maior aí, tá, pessoal? Porque eu estou com uma exposição em spot também, tá? Então, não acho que é um problema. Estou um pouco exposto no spot aí também. Fiz compras na região dos 28, tá? E vou tentar aqui no futuro realmente comprar aqui agora nessas regiões mais abaixo, se for possível, tá bom? Então, é isso, galera. Acho que não tem muita novidade. A gente viu aqui o índice do dólar aqui rompendo essa região para cima, tá? Isso aqui é perigoso. Acho que é um dos motivos que levou também o Bitcoin a corrigir. A gente rompeu para cima dessa LTB, tá? Isso aqui não estou gostando de ver. Está bem complicado. Agora, a gente tem essa LTA aqui também nessa região que está perigoso também, tá? A gente tem que cuidar aqui para não romper essa LTA aqui, tá? Isso aqui a gente não pode ver o índice do dólar romper, galera. Senão, a coisa vai ficar bem complicada, tá? E realmente está feio aqui para o mercado nessa região, tá? Então, vamos ver como acontecer. A SP 500 aí também está corrigindo dentro desse triângulo aqui ainda, né? E o Bitcoin, lembrando que ele tem também esses gaps aqui da CMEA que eu falei ontem, eu falei para vocês hoje de manhã, né? Então, aqui se a gente puxar o gap da CMEA, a gente tem esses gapzinhos aqui que estão abertos. Fechou um gap já aqui, na minha opinião, vai pegar o segundo gap que está aqui nessa região próxima dos 29.100 para baixo aqui. Tem um gapzinho até a região próxima dos... Deixa eu ver aqui... Até essa região aqui próxima dos 28.700 tem gap, ó. Tá? Tem gapzinho aí, tá bom? Então, tome cuidado aí, pessoal, tá? Para não acabar abrindo a operação na afobação, tá? Eu realmente estou aqui interessado para comprar dos 27.900 para baixo, mais pesado. Mas eu acho que vale a pena se expondo aí com essas liquidações, sim, quem não está exposto, tá? Eu acho que vale a pena a gente começar a avaliar, tá? Mas, para mim, isso aqui foi uma pura manipulação do Bitcoin aí, tá? Como tem acontecido em toda essa região aqui, pessoal. Tudo isso aqui é simplesmente manipulação para caçar a liquidez da galera, tá? Por isso que eu estou deixando essa live aqui, inclusive, aberta no canal para mostrar para vocês onde estão esses pools de liquidação aí do Bitcoin, tá bom? Então, é isso, galera. Amanhã de manhã a gente se vê aí, tá? Espero, desejo boa sorte para vocês aí. E é isso aí, pessoal. Quando o Bitcoin dá chance de botar a louca no bolso nessa região, tem que botar a louca no bolso porque o Bitcoin tem nessas, né? Realmente, isso aqui é incrível, né? Só o Bitcoin para fazer esse tipo de coisa. Tá, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E a gente se vê amanhã de manhã para mais uma análise aí. Um abraço.